E hoje vamos falar de um assunto que sem esse assunto, sem esse tema, é impossível agradar a Deus. E o tema é santificação. E pra falar desse assunto, com muita honra, nós recebemos o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? É um privilégio de estar aqui, privilégio de ver o Teruí estar aqui. Obrigado, pastor. Espero que o programa seja uma benção pra quem está assistindo. Amém, amém. E você que está participando, pode mandar sua pergunta. Estamos chegando ao final de uma temporada do Menap, mas depois a gente fala mais nisso. Vamos lá falar. E quero começar perguntando pro reverendo Hernandes. Reverendo, o que é santificação? Bom, essa é uma pergunta importante. Santificação é uma obra da livre graça de Deus, onde o Espírito Santo vai nos transformando a imagem do Senhor Jesus Cristo. A santificação começa na regeneração e só se conclui na glorificação. Então, toda essa jornada da vida cristã, do novo nascimento até sermos glorificados na segunda vinda de Cristo, é um processo que se dá ao nome de santificação. Não é um ato, como a justificação é, que acontece uma única vez, não tem que se repetir e é completa e final. A santificação é um processo. De tal maneira que algumas pessoas avançam mais rapidamente nesse processo, outras pessoas avançam mais lentamente nesse processo. Mas as pessoas que nasceram de novo, elas são iniciadas nesse processo da transformação. Como na regeneração nós somos passivos, na santificação nós temos uma participação. Embora seja a obra de Deus, porque Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Mas nós entramos também nesse processo, obedecendo a Deus, buscando os meios de graça para crescermos no conhecimento e na graça de Deus. Então, essa transformação é a obra de Deus em nós, onde nós também entramos cooperando com essa gloriosa transformação da nossa vida, a imagem de Cristo. Muito bom, pastor. E por que alguns cristãos tornam-se negligentes nesse processo? O que o senhor acha? É porque, na verdade, alguns cristãos que, embora não tenham nascido de novo, eles retardam esse crescimento, negligenciam os meios de graça para esse crescimento. Por exemplo, quando um crente deixa de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, ele retarda o seu crescimento. Porque você cresce através do conhecimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você negligencia a sua vida de oração, você vai retardando também esse processo. Quando você deixa de participar do culto público, da comunhão dos santos, onde você escuta, onde você é encorajado, onde você exerce os seus dons, onde você participa da vida plena da comunhão da igreja, isso leva você a um crescimento espiritual. Quanto mais você se afasta desses meios que o próprio Deus concedeu a você, mais raquítico espiritual vai ficando. Você tem cronologia longa de vida cristã, 5, 10, 15, 20 anos, mas a pessoa não cresceu. Ela não amadureceu. Ela é um bebê espiritual. Ela negligencia os próprios meios que Deus está donando. É a mesma coisa, por exemplo, na vida física. Se nós deixarmos de adotar medidas cabíveis, necessárias para o seu crescimento saudável, fisicamente você vai ficando doente, você vai ficando fraco, você vai ficando raquítico, você vai perdendo o vigor. Por quê? Porque deixou de se alimentar de forma correta, deixou de descansar de forma correta, deixou de se exercitar de forma correta. E se isso não acontece, seu corpo vai sofrer. Se nós negligenciamos os recursos espirituais, também nós vamos sofrer os impactos dessa desobediência e, consequentemente, retardar o processo dessa educação. É interessante isso que o senhor falou, comparando com a alimentação, porque muitas vezes nós sabemos o que são bons alimentos e nós negligenciamos isso ou não queremos, porque muitas vezes não são agradáveis ao nosso paladar, e comemos só o que nos é, digamos assim, agradável. Então, também, se eu só fizer o que é agradável a mim e não o que diz a palavra, isso produz essa situação. Produz esse raquitismo espiritual. Raquitismo espiritual. Exatamente. E na lição espiritual, e aí a pessoa sofre. Entendi. E aí a gente precisa de uma ajuda, né? E essa ajuda vem do Espírito Santo. Reverendo, como que o Espírito Santo nos ajuda nessa situação? Como que ele age nessa santificação? Veja bem, o Espírito Santo é o grande regente da nossa santificação. É ele quem nos foi dado para ficar para sempre conosco. É ele quem nos convence de pecado, é ele quem nos regenera, é ele quem nos sela para o dia da redenção, é ele quem nos batiza no corpo de Cristo, é ele quem nos dá força e poder espiritual, é ele quem distribui dons espirituais, é ele quem nos santifica. Então, essa transformação não é uma questão de legalismo, de faça, não faça, de vá, não vá, de toque, não toque. Há um grande risco de nós buscarmos uma santificação farisaica, externa, para agradar os olhos, para receber aplausos dos homens. Esse foi o problema dos fariseus. Eles tinham um processo de santificação muito bonito aos olhos dos homens, mas internamente não havia uma confluência, um casamento, uma compatibilidade entre o que eles falavam e o que eles eram, o que eles pregavam e o que eles viviam. Então, não adianta essa caiadura, esse verniz da religiosidade. Como é que é uma pessoa santa hoje no perfil? Tem muita gente que acha que uma pessoa santa é aquela pessoa que veste uma roupa até embaixo, uma pessoa que não usa adereços, uma pessoa que não vai à praia, uma pessoa que não pratica um esporte. Então, criou-se um estereotipo daquilo que é santo. Então, essa santificação forjada pela mão humana, pelo legalismo religioso, ela produz um estereótipo do que é santidade. Mas o Espírito Santo, Deus que habita em nós, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando para que nós sejamos parecidos com Jesus. Entendi. E esse é um processo, diz Paulo, em 2 Coríntios, de glória em glória. É curioso que quanto mais você avança nesse processo da santificação, mais você reconhece que você é pecador. É muito curioso isso. É verdade. As pessoas que são imaturas na fé, elas têm a tendência de se auto-elogiar. Dizem, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito isso, eu sou uma pessoa muito aquilo. Quando você vê uma pessoa se auto-promovendo, é porque ela está em uma infantilidade espiritual muito grande. Não é que as pessoas que mais choram pelos seus pecados, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quanto mais santo você é, mais consciência você tem do seu pecado. Porque quanto mais perto da luz você chega, mais claramente você vê suas manchas. Quanto mais na sombra, na penumbra você vê, menos você enxerga seus próprios pecados. Então, os maiores santos foram aqueles que mais choraram pelos seus pecados. E o Espírito Santo está trabalhando em nós, constantemente, constantemente. E é claro que nós podemos cometer pecados contra o Espírito Santo, por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo à promessa. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando Ele está operando em mim essa mudança, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Eu posso resistir ao Espírito Santo, Ele me orienta e eu negligencio, Ele me ordena e eu desobedeço. Eu posso apagar o Espírito Santo. Aí, olhando o Espírito Santo como uma chama divina, como um fogo. E aí, como é que você apaga um fogo? Você apaga um fogo, primeiro, retirando dele o oxigênio. Ou você fazendo acero, para que Ele não se alastre. Então, como é que eu posso apagar o Espírito Santo? É quando eu negligencio os meios de graça. Eu não oro, eu não estudo a Bíblia. Eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Eu não busco uma vida de pureza. Eu entulho os meus ouvidos, os meus olhos de coisas pecaminosas e coisas impuras. E os meus pés estão indo onde eu não deveria ir. Eu estou fazendo o que eu não deveria fazer. Eu estou falando o que eu não deveria falar. Eu estou com isso apagando o Espírito. Estou tirando o oxigênio que mantém essa chama. E eu estou me cercando a mim mesmo de elementos que vão impedir que este fogo inflame e aqueça o meu coração. Isso me lembra daquela passagem que fala que Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio sempre me chamou a atenção. Aí, uma vez, no acampamento, o presbítero Teruia pregou sobre estar cheio do Espírito Santo. Tem a ver com isso, talvez, né, Reverendo? Tem a ver com isso. Veja bem, a plenitude, todos nós que fomos convertidos a Cristo, temos o Espírito Santo. Não tem uma pessoa salva sem ter o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz o apóstolo Paulo, esse tal não é dele. Mas uma coisa é nós termos o Espírito Santo e outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E é curioso que esta ordem, esse verbo que está lá em Efésios 5,18, em cheios do Espírito, ele está no presente contínuo no grego. Significa o seguinte, que a plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo. A vitória de ontem foi para ontem. Ela não é garantia de vitória hoje. Então, todo dia você precisa andar com Deus. Todo dia você precisa depender do Espírito Santo e de Deus. E todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo e de Deus. O processo da santificação, ele é um processo. Você pode avançar e você pode, às vezes, também dar marcha ré. Retroceder. Então, é necessário dependermos do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. E você disse algo maravilhoso. Não é a circunstância. Porque você vê que Jesus foi cheio do Espírito Santo, saindo do sorriso do pai do Jordão, este é o meu filho amado, para a carranca do diabo no monte da tentação. Então, não é a geografia que torna você santo. É o poder do Espírito Santo habitando em você plenamente. Não importa se no Jordão ou se no deserto. É verdade. Agora, esse processo de ser cheio do Espírito Santo, ou de se encher, né? Assim, eu converso com muitos jovens, por exemplo, eles têm muita dificuldade, às vezes, de entender como que eles fazem para ser cheios do Espírito Santo. Eles têm que usar os meios da graça, como o senhor mesmo disse agora. É curioso, Eduardo, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. Às vezes, as pessoas chegam a pensar que é como se eu quisesse muito ser cheio do Espírito Santo e Deus está lá, assim... Segurando. Indisposto, com a mão segura, mão fechada, não quer dar. Quando, na verdade, é o contrário. É Deus quem está mandando a gente. Enchei-vos do Espírito. Então, isso é a vontade dele, isso é o propósito dele, essa é a ordenança dele, esse é o imperativo dele. Agora, se eu recebo esta ordem e não busco os meios pelos quais essa plenitude vem, eu estou dizendo que quero quando, na verdade, eu estou caminhando na contramão. Então, Deus ordena você ser cheio do Espírito Santo e Ele dá os recursos para que você seja cheio do Espírito Santo. Certo. Uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de rendição. Então, tudo isso é que vai enchendo você do Espírito Santo. E há, em Efésios, quatro sinais de que você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo quando você adora a Deus, você está cheio do Espírito Santo quando você tem comunhão com seus irmãos, você está cheio do Espírito Santo quando você tem gratidão e não murmuração, você está cheio do Espírito Santo quando você tem disposição de serviço E não de ser servido Então, tudo isso tem a ver com o processo da santificação Tudo isso tem a ver com o processo da santificação Há uns dois meses atrás, o senhor pregou aqui Num dos cultos das 19 horas Sobre o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11 E até o nome da pregação que o senhor deu Foi Problemas de Relacionamentos na Igreja E o senhor usou esse texto e falou do exemplo de Cristo na humilhação Que a gente vê lá nos versículos de 5 a 11 E me chamou a atenção porque o senhor colocou a mensagem De uma forma como se nós tenhamos que colocar Cristo Como o referencial absoluto de tudo E não nós mesmos Eu acho que o grande problema é que nós somos a referência Eu não quero perdoar Mas Cristo perdoou E isso mudaria tudo Esse exemplo de Cristo na humilhação Essa humildade de Cristo É para o senhor talvez uma chave para começar a entender melhor Esse processo de santificação Não tenha dúvidas Porque veja bem Pegando o texto que você está mencionando de Filipenses A igreja estava enfrentando um problema de relacionamento E hoje talvez seja um dos grandes problemas do ser humano Dentro de casa Marido e mulher Pais e filhos Irmãos Na rua, no trabalho No trabalho Na escola Nos relacionamentos múltiplos da vida Agora Como é que eu resolvo isso? Paulo dá aí um sinal Se você colocar o eu na frente Você não consegue Fala de gente que tinha problema de vanglória Eu sou eu e eu sou melhor E todo mundo tem que fazer a minha vontade Ou o meu grupo Partidarismo Eu quero Mas desde que o meu grupo Sua já apareça Com isso O que eu estou fazendo? Eu estou na contramão Do que é o verdadeiro cristianismo Porque Jesus Cristo Não é apenas o nosso redentor Ele é o nosso exemplo Ele é o nosso modelo Sim Então quando Paulo diz Tende em voz o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Ele começa a dar alguns graus De modelo que Jesus é para nós Primeiro Quando ele se esvazia E note que ele não foi esvaziado Ele se esvaziou Exato Então a iniciativa dele Ele abriu mão de que? Abriu mão da sua própria glória Da intimidade que tinha com o pai Desde toda a eternidade De ser servido e adorado pelos anjos Querubins e serafins Na glória eterna Ele abre mão disso Veste pele humana Vem até nós Depois diz o texto Que ele Além de se esvaziar Ele assumiu a forma de servo Ele não foi imposto Você vai ser servo Ele se ofereceu Para ser servo Então você quer conhecer Uma pessoa santa Veja se ela Tem a capacidade De ter como símbolo Do cristianismo dele A bacia e a toalha De servir De lavar os pés De se humilhar Depois o texto diz Que Jesus Cristo Ele se humilhou Até a morte Morte de cruz Note que Quando está no processo Da humilhação É ele quem toma a iniciativa Ele não foi humilhado Ele não foi esvaziado Ele não foi feito servo Ele se fez Agora Na hora de ser exaltado Ele não se exalta É o pai que o exalta Então tem muita gente Que não quer ser servo Mas quer se exaltar Então está na contramão Do exemplo de Cristo E ser santo É ser transformado A imagem de Cristo O grande projeto de Deus Lá em Romanos 8,29 Deus nos predestinou Para sermos conformes A imagem do seu filho O grande projeto de Deus É nos levar A atingir a maturidade Do varão perfeito Que é Jesus Cristo Então o projeto de Deus Não é apenas nos levar Para a glória É nos transformar Também A imagem Do rei da glória E isso é santificação Você falou uma coisa interessante Que é a atitude Às vezes a gente fica procrastinando E fica Ah, depois eu Sabe de um pecadinho Alguma coisa Ah, depois eu faço Ou até a própria atitude De servir Às vezes Espera até alguém Chamar Ao invés de se Prontificar E Jesus tinha isso É muito lindo Ver isso Exatamente É muito lindo Reverendo E como os grandes cristãos Do passado Eles trabalhavam Eles lutavam Pela santificação Reverendo Pois bem Veja bem Nós estamos começando Hoje Agora Na Escola Dominical Exposição de Primeira de Pedro E a Primeira Carta de Pedro Ela é interessante Porque ela É um apelo À santificação No meio do sofrimento Quem eram aqueles cristãos? Aqueles cristãos Eram dispersos Aqueles cristãos Eram forasteiros Aqueles cristãos Tinham perdido Seus bens Sua casa Sua liberdade Sua terra E eles perambulavam Pelo mundo E mais do que isso Eles estavam sendo Atacados E acusados E caluniados Como malfeitores Então Apesar de Tanto sofrimento E tanta dor Eles buscavam A santificação Eles confessavam Cristo como Senhor Eles tinham Uma alegria indesiva Cheia de glória Porque eles Estavam Centrados Não nas coisas Para nós Um grande exemplo Um grande exemplo Hoje nós vivemos Uma sociedade hedonista Uma sociedade que busca O prazer Do conforto Do luxo Da gastança Do consumismo Do secularismo Do mundanismo Com tantas Com tantos Com tantos Com tantas oferendas Do mundanismo É muito interessante Agora uma coisa importante E vale destacar Porque as vezes As pessoas olham Para um crente E diz Mas ser crente Deve ser muito chato É muito chato Não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo Isso acontece Todos os banquetes Que o mundo oferece Não pode E tal Dá a impressão Que você tem um não Na testa Que você vive uma vida Só de renúncias Dos prazeres Das coisas boas da vida, é o contrário, é o contrário, de vez em quando eu passo, chego em casa às vezes à madrugada de viagem e vejo, passo de frente a algumas boates e a moçada do lado de fora vomitando, a cara amarrotada, toda arrebentada emocionalmente, é isso que é o prazer? É isso que vale a pena? A alegria que nós temos é uma alegria útero circunstancial, se a pessoa entende o que é ter prazer em Deus, o que é conhecer a Deus, o que é amar a Deus, o que é glorificar a Deus, o que é o deleite de ter intimidade com Deus, isso é a grande alegria, é por isso que o Salmo diz, é na presença de Deus que tem plenitude e alegria, os prazeres que o pecado oferece são prazeres efêmeros e falsos, é apenas uma ilusão, você tem um minuto de prazer e depois uma vida de culpa, você tem um momento de alegria e depois um pesar enorme no coração, quando a alegria de Deus é pura, é santa, a santificação nos leva pra essa plenitude de vida. É verdade, e é muita alegria, né? E mesmo não tendo ainda, por exemplo, quem espera um relacionamento e não tem ainda, mas tá na santificação ali, dá mais alegria do que um relacionamento podia dar, né? Com certeza. Que demais, o papo tá muito bom, gente, mas vamos fazer um intervalo rapidinho, se você tiver sua pergunta, pode mandar, a gente disponibiliza o telefone da comunicação de Pinheiros, que é o onze nove sete três sete quatro meia nove zero dois. Faremos um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta, fica aí. Estamos de volta, e hoje estamos falando sobre santificação. Tem uma frase que fala que sem santificação é impossível agradar a Deus. E pra falar com a gente, com muita honra, recebemos, ele dedicou um pouquinho da agenda dele pra vir falar com a gente, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pra falar com a gente, né, Teruia? Muito obrigada, pastor. Presbítero, a pergunta. Privilégio, pastor. Obrigado. O senhor falou sobre transformação, o senhor usou essa palavra no bloco anterior, eu queria explorar um pouco isso, né? Como é que a santificação, ela de fato transforma a vida de uma pessoa? Inclusive o nosso programa é, né, Menap, uma transformação necessária, ou seja, a gente entende também que é necessário para os homens exercerem o papel de homens, né, que eles tenham o caráter deles transformado e as virtudes de Cristo aplicadas ao caráter deles, né? Mas eu queria falar de uma forma geral. Uma pessoa pode ler a Bíblia, ir à igreja, cantar, orar, ser dizimista. E isso ser apenas uma postura de religiosidade sem que ele se renda por completo ao poder do Espírito Santo transformador. Então, há um grande risco de nós nos conformarmos a regras externas e acharmos que isso é suficiente. Então, você precisa ter, de fato, o caráter de Cristo. Isso é maturidade cristã, isso é santificação. Como é que nós poderíamos identificar o caráter de Cristo? É olhar o que é o fruto do Espírito, né? É amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Essas virtudes que refletem o caráter de Cristo precisam estar na nossa vida. De que maneira? No trato com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nos negócios, nas transações comerciais, no lazer. Ou seja, não é possível você ter uma espiritualidade estanque. Na igreja eu sou um santo, em casa eu sou um demônio. Exato, isso é muito complicado, inclusive. É muito complicado essa dicotomia. A vida cristã precisa ser vivida na sua plenitude em todo o tempo, em toda a geografia. A transformação não é apenas de coisas, detalhes da vida, é do coração, é do interior. Entendi, quer dizer, não é algo assim, aquela fachada que foi reformada... Você tira aquela capa da piedade quando você chega da igreja e vai achar outra roupa que agora é comigo. Então, Deus ficou lá no templo, Deus ficou lá na igreja, Deus ficou lá no culto, e a partir de agora o negócio é comigo. Não, quando Jesus é o Senhor da sua vida e quando você está buscando o processo de santificação, toda a sua atitude, todas as suas palavras, todas as suas ações, todas as suas reações precisam refletir isso. Você falou uma coisa interessante, são todas, não é? É. Não é algumas, não é? Algumas, não é? É questão de seletividade. É verdade. E, referendo, tem pessoas que pensam que a possibilidade de, ah, eu tenho meu Deus, eu vivo sozinha, como eu com meu Deus, é possível obter a santificação sozinha? Veja bem, é importante entender algumas figuras usadas na Bíblia. Primeiro, a Bíblia trata a igreja como corpo, não é corpo. Então, se eu cortar o meu braço, ele é meu corpo, mas ele não vai funcionar. Ele vai perder a vida, a vitalidade e a utilidade. Depois, então, não tem membro fora do corpo. Depois, Jesus usa a figura do rebanho. A ovelha, nós somos ovelhas. A ovelha é um animal indefeso, é um animal míope, é um animal frágil, é um animal teimoso, é um animal que não sabe cuidar de si mesmo. Então, quando eu estou no meio do rebanho, eu estou sendo protegido. Certo. Essa ideia de que eu não preciso de igreja, que eu posso ser crente por mim mesmo, que eu posso decidir o que eu devo fazer da minha vida sem me integrar numa igreja, numa comunidade evangélica, espiritual, é uma tolice. Não tem base bíblica nenhuma. Porque nós não somos uma ilha, nós somos ovelha de um rebanho, nós somos membro de um corpo, nós somos membros de uma família. E a ordem de Deus é que nós devemos pertencer uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, consolar uns aos outros. Nós estamos ligados uns aos outros. Então, quando um crente acha que ele pode viver sozinho, é porque ele ainda não entendeu o que é a fé cristã, qual é a proposta de Deus para a nossa vida, e o que a Bíblia nos ensina acerca de santificação. É verdade. É uma coisa interessante que, assim, há o crescimento individual, o crescimento coletivo, e sabe o que eu penso? Uma coisa interessante? Que se eu não estiver lutando pela minha santificação, como eu faço parte do corpo, eu posso atrapalhar o andamento do corpo. Você disse algo importante. Uma coisa é você ter necessidade de se reunir, de se congregar, de pertencimento, e outra coisa é a responsabilidade pessoal, individual, de buscar a santificação. Então, é óbvio, cabe a mim, particularmente como pessoa, buscar os meios de graça, de palavra, de oração, de obediência, de integridade, de sacrifício, de amor, de perdão, de zelo. Isso é pessoal. Agora, o que eu não posso é achar que eu me basto, que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de você, que eu não dependo da igreja, que eu faça a minha própria igreja dentro do meu quarto, com o meu computador, com a minha internet, com minhas conexões com o mundo. Não, não, não. Eu posso usar esses meios, e nós estamos gravando aqui para esse recurso. É uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta fantástica, mas nós não estamos com esse programa aqui dizendo que a pessoa que está aí nos assistindo, que ela está dispensada de pertencer a igreja, de frequentar a igreja, de ser membro desse corpo, de colocar os seus dons a serviço de Deus lá nesta igreja, e ser uma bênção lá onde ela está reunindo. Isso é fundamental, fazer essa distinção. Isso que o senhor falou é importante. Quer dizer, então não dá para você... Esse processo de santificação, ele não pode ser feito só. Então, quando eu discipulo alguém, evangelizo alguém, cuido de algum irmão na fé, isso também faz parte desse processo de santificação? Eu sou santificado nessa interação? É curioso que, na vida, você tem o que dá, e você perde o que retém. Se você coopera com o outro, você vai num hospital, por exemplo, fazer uma visita. Via de regra, você sai mais consolado de lá do que a pessoa que recebeu a visita. É verdade. Não é verdade? Se você ajuda alguém, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais você pensar no outro, mais Deus enriquece o seu eu. Quanto mais você voltar-se para o seu eu, mais você se despersonaliza e fica infeliz. Porque o amor não é ego centralizado, o amor é outro centralizado. Então, este é o projeto de Deus para a nossa vida. Muito bom, fantástico. E, pastor, o senhor até falou das maravilhas que nós temos hoje, esses recursos. Agora, eu vejo que tem muita gente que acha que só consumir pregações também pelo YouTube, pela internet, isso é suficiente. O senhor já praticamente respondeu sobre isso, mas eu queria uma palavra sua específica sobre isso. O senhor é uma personalidade hoje da internet também. Eu acho que a internet veio como uma grande bênção de Deus para a nossa geração. Eu sou muito feliz de viver nessa geração. Nós somos a geração da transição. Os nossos pais não viram. É verdade. Os nossos avós não viram. Os nossos antepassados não viram o que nós estamos vendo. Você poder reunir aqui, no templo da Igreja Prevento de Pinheiros, ou nesta sala onde nós estamos gravando esse programa, e saber que isso aqui vai para o mundo. É verdade. Para o mundo, sem fronteiras geográficas, linguísticas, culturais. Isso é algo extraordinário. Porém, isso não pode ser um substitutivo, um substituto do pertencimento de uma comunidade. Não pode ser. Isso é uma ferramenta. Isso vem para agregar e não para substituir. O fato de que cada um precisa estar na igreja, participar da igreja, não apenas para receber. Porque essa é uma ideia muito errada hoje de consumismo. Você usou a palavra que as pessoas têm isso, de consumismo. Eu vou preguer e receber uma bênção. Eu vou para a igreja para escutar alguma coisa para mim. Então, ele é o alvo. Não, eu vou para dar. Eu vou para oferecer um culto a Deus. Eu vou para oferecer ao meu irmão a minha palavra de ânimo, de encorajamento, para socorrer um, para abençoar outro, para exercer os dons espirituais, para a edificação do outro. Se a pessoa tem esse espírito, eu vou para oferecer. Então, o culto hoje não foi legal. Hoje a mensagem não foi feliz. A música não estava boa. Porque ele vai como um consumista. É verdade. Ele não vai para oferecer. Se ele vai para oferecer, toda a perspectiva muda. Ele oferta adoração a Deus. Ele oferta adoração a Deus. É muito bonito isso. É verdade. E, reverendo, a gente tem esse programa Menap, Masculinidade Restaurada, uma transformação necessária. O que você diria para a gente, assim, como começar ou recomeçar quando se cai num pecado várias vezes? Como sair dele ou como recomeçar? Bom, tem duas coisas, talvez, Lígia, que precisam ser ditas. Primeiro, é que quando você encontra na Escritura, está escrito lá, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Então, um cristão cai, mas um cristão não se acostuma com a queda. Um cristão cai, mas um cristão não fica caído. É preciso ter muito cuidado para a pessoa não baratear a graça de Deus, não vulgarizar a graça de Deus. Ele peca deliberadamente na convicção de que vai ter perdão, então, ele não tem temor. Ele perdeu o temor de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que é preciso dizer. Segunda coisa, se a pessoa está reincidindo no mesmo erro, ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser tratada. Por quê? Porque dentro do processo da santificação, nós não podemos ter prazer no pecado. Nós não podemos fazer provisão para a carne, para o pecado. Nós precisamos mortificar os feitos da carne. Nós precisamos crucificar o nosso velho homem. Então, existe um perigo muito grande, de uma tensão muito intensa, muito tênue aí, entre a certeza da salvação e a falsa certeza da salvação. Aquele que creu no Senhor Jesus foi regenerado, justificado, e ele deve ter certeza da vida eterna, certeza da salvação. Mas há um grande perigo de alguém que nunca foi regenerado e nunca foi justificado e achar que tem certeza. É uma falsa segurança. E se uma pessoa está caindo, 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 repetindo os meus erros, ele cai, torna a cair, 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 é hora de perguntar. E não cansa de cair, né? E não cansa de cair. É hora de perguntar. Você foi regenerado mesmo? Você nasceu de novo mesmo? Você é uma nova criatura mesmo? O pecado para você é hábito ou é acidente? Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Ele não pratica o pecado. Não é coisa constante de prática, como você toma café ou almoça todo dia. Isso é prática. Todo dia, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Não, pecado não pode ser uma prática. Pecado é um acidente na nossa vida. Nós não fazemos provisão para ele. Quando um crente peca, ele se entristece. Muito. Até que ele confessa o seu pecado, se arrepende dele, e ele é perdoado, ele é restaurado para uma novidade. Isso não significa que ele não possa reincidir num erro. E se reincidir num erro, ele confessa, ele pede perdão, ele se arrepende e recomeça. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia, diz Provérbios 28, 13. Pastor Hernandes, o senhor entende que o conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, da obra de Cristo, do caráter de Cristo, do poder do Espírito Santo, essa essência, poderia dizer até da fé cristã, ela é inesgotável, certo? O senhor já até pregou sobre isso. E isso é o essencial que nós devemos nos concentrar para buscar a santificação, porque nós temos hoje, no meio evangélico, nós temos essa essência, e em torno dela uma série de outros assuntos que são tantos que as pessoas até se perdem, assuntos relacionados à política, filosofia, psicologia e tudo mais. E, às vezes, acham que já superei essa essência, já entendi. Até perde a humildade, acham que já entendo o suficiente e começam a estudar só esse entorno e esquecem ou negligenciam essa essência. O que o senhor diria para uma pessoa que está fazendo isso? Veja bem, a W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século passado, ele disse que o maior problema da igreja do século XX, e consequente também do século XXI, porque não mudou tanto, é que nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso umbigo. Então, nós nos tornamos, quando eu digo nós, do ponto de vista genérico, geral, mais amplo, uma igreja antropocêntrica, onde tudo é montado para o homem, para o gosto do homem, para o prazer do homem, a música para o homem, o tempo é para o homem, a cor do tempo é para o homem, a ornamentação é para o homem, a programação é para o homem. Então, nós focamos no homem. Quando, na verdade, a grande essência da própria vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E Jesus disse isso lá nessa oração sacerdotal, João 17, 3, que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não é possível você ter uma vida plena, maiúscula, de santificação, de piedade, sem conhecer. E conhecer não é saber acerca de. Esse conhecer, ele é relacional. Relacional. Relacionamento. Relacionamento. É intimidade. É intimidade. Tem muitas pessoas que conhecem muito de Deus, são teólogos, conhecem textos de cor, conhecem os grandes pensadores cristãos, são peritos em debulhar as grandes correntes teológicas, mas isso está tudo aqui na cabeça. É apenas conhecimento. Isso não desceu o coração, isso não virou experiência. Então, é necessário relacionar-se com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Isso que é a verdadeira santificação. Intimidade com Deus. Isso é... A gente busca por isso, né, Reverendo? É. A gente busca por isso. Um papo muito bom, da vontade de... Olha, tem várias dicas de como conseguir, de como lutar, que o Reverendo falou aqui para a gente. Estamos praticamente encerrando essa temporada do Menap, bem, encerrando com chave de ouro, né? Eu gostaria de, antes de encerrar com o pastor Hernandes, eu gostaria de pedir para o Teruia deixar uma mensagem dessa experiência de todos esses programas, presbítero de como foi, e uma mensagem para os nossos telespectadores. É... Bom, para mim foi um prazer, um privilégio poder fazer esses programas e participar aqui com você, Lídia, com vários convidados ilustres, né? Nós fechamos aqui com chave de ouro com a presença do pastor Hernandes. Mas a ideia do Menap é que crie um movimento entre os homens cristãos para que eles assumam o seu papel, biblicamente, aquilo que Deus espera, né? Amém. Para a igreja, para a sua família, para a sociedade, e que isso contagie os homens, não só daqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas os homens de toda a Igreja de Cristo, né? Então esse foi o nosso objetivo. E um privilégio do qual, assim, né? Eu não tenho nem como agradecer a Deus por esse privilégio. Mas obrigado. É verdade. Faço minhas e suas palavras, Teruia. A gente não tem como agradecer, né? Deus é maravilhoso e toda honra, toda glória seja dada para Ele. E quero pedir para o reverendo Hernandes deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, já agradecendo de todo o coração por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio ali, um privilégio Eduardo Teruia estar aqui com vocês. Eu quero deixar uma palavra para você que está aí nos assistindo. É que, sobretudo você que é homem, de fato, é muito importante assumir esse papel de liderança dentro do seu lar, como sacerdote do seu lar, como marido, como pai, como homem, como crente, como servo de Cristo. De você exercer essa posição na Igreja, nos trabalhos, na agenda, de você ser um exemplo para a sua casa, de você ser uma bênção lá no seu trabalho, de você ser um servo de Cristo, por onde você passar. Para que quando você estiver caminhando, alguém olhar para você, possa dizer, ali está indo um homem de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, e, sobretudo, diante de um assunto tão vital como esse, que foi tratado aqui hoje, que é a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém agrada a Deus. Aqueles que nasceram de novo precisam crescer. Há duas coisas que são essenciais na vida. Primeiro é nascer. Segundo é crescer. Se uma pessoa nasce e não cresce, ela está doente. Então, você que nasceu de novo, você que foi gerado do Espírito, agora é a hora de você crescer, e crescer até a estatura de Cristo. Tornar um varão perfeito, parecido com Jesus, na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes. Muito obrigado. Tornar um varão perfeito.